Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Aronso, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, vamos continuar aqui galera, o nosso projeto Final Fantasy XII, vamos voltar um pouquinho para a história, depois de vários equipamentos que a gente pegou aí, né? Bom, vocês já tem um visto aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos falar com esse garotinho aqui, e aqui a gente vai ter que dar continuidade falando com ele aqui, vou dar uma acelerada no vídeo, evidentemente, porque a gente tem que pegar as mandrágoras agora, vamos lá, beleza, pegamos a chave, e vamos meter o pé, é para cá que a gente vai, então deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente precisa ir para essa área aqui, então vamos lá, galera, aqui é o seguinte, vou correr aqui, aqui não tem necessidade de a gente ficar atacando, nem brigando com ninguém, vamos lá, vamos aqui, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, como é que é esse vídeo, talvez ele possa ficar um pouco grande, mas nada demais, mas eu vou dar uma boa avançada aí na história, então vamos que vamos, Vem pra cá, agora vamos vir pra esse lado aqui. Show de bola! Uh, hey, you sure this rabbit hole's really the way into Arcades? Better a hair unseen than a rat in a trap. Then again, if you'd prefer to go knocking on the front gates of the city, be my guest. But what about once we're inside? Won't the city watch find us? We'll do what we can to blend into the crowd. Our names may be notorious, but our faces are not far known. True, true. You're a princess and we didn't even recognize you. I noticed. I'm just going to kill everyone here, let's kill everyone, let's kill everyone, let's kill everyone, let's kill everyone. This video will be very interesting, because I want to get a little bit far, I want to accelerate as much as I can. Beleza, e vão ter alguns inimigos aqui, chefes na verdade, que a gente vai precisar detonar. Mas espero que vocês já estejam com o Ribbon, pois tem um chefe que dá bastante magia e é bem chatinho. Então, eu tenho certeza que vocês estão me acompanhando aí. Beleza. Vamos que vamos. A chave que ele deu para a gente, ele vai encaixar aqui. Vamos usar. Beleza. Aqui a gente vai pegar as mandragoras. Que é Succa em Cave Palace. Que legal, cara. Seguinte, aqui, de cara, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o Gambit aqui. Preciso dar uma roubada. E aqui. Vou deixar a galera toda para roubar aí. Primeiro eles vão atacar, mas depois eles vão roubar. Então, vamos roubar. Esse aqui. Essa galera toda roubando aí. Vou correr atrás de um aqui para tentar roubar. E já vou matando. A galera já... Esse aqui já roubou. Então, eu já vou logo... Matar logo. Um. Beleza. Vamos ver quem vem agora. Deixa eu ver. Esse aqui também. Ja foi. Então, vou matar. Matar esse aqui. Botou alguém pra dormir ali Também Vou matar também Vou usar a Izuna Interessante Agora vamos lá Bate aqui Vamos lá Agora deixa eu ver se alguém rouba mais Se vai precisar, se todo mundo já roubou Esse aqui não roubou ainda Oblige Não roubou ainda Esse aqui Esse aqui já roubou Então vou matá-lo Embatei aqui também Só falta mais um Esse aqui Acho que ainda precisa roubar ainda Cadê ele? Ali Beleza Roubou Agora vamos quebrá-lo Beleza Matamos aí Bem tranquilo Aqui Beleza, ganhamos aí. Aqui, eu vou tirar isso aqui, botar só isso aqui só. Vamos dar segmento aqui no processo, agora eu só vim pra cá. Eu vou até o outro canto, porque aqui eu preciso abrir o mapa. Talvez eu não volte aqui por um bom tempo, então eu já vou aqui nesse canto aqui. Já pra abrir o mapa, deixar o mapa todo aberto, tá? Agora vamos com tudo, voltando por aqui. Vamos dar segmento normal. Pra cá. Por aqui. Beleza. Aqui vai ter um cristal. Eu quero roubá-lo. Um pouquinho chatinho de roubar, mas dá pra roubar. Aí, é uma feistone. Só a gente ligar aqui. Beleza. Tranquilo. Sornou um cristal. Vou salvar. Dando continuidade aí. Vamos com tudo. Acelerando, galera. Acelerando, aqui é só história. E tem um puzzle pra gente resolver daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer. Vai ter que matar todo mundo. Eita. Bora. Aqui. Eu não vou matar ninguém, galera. Eu vou correr aqui, tá? Porque... Vai ter bastante tempo pra gente matar os inimigos aqui. Eu vou meter logo que eu quero pegar o mapa da área. Mostrando pra vocês aonde tá aí. Beleza? Beleza. Vai ter um puzzle aqui. Primeiro de tudo esse puzzle. Você vai ter que vir pra esse lado de cá. Preste atenção que essa parte é bem chatinha, tá? Vem pra cá. Beleza? Vem pra cá. Mostrando pra vocês. Agora você vai voltar e vai pra extrema esquerda. Beleza? Lá. No outro canto lá. Vai entrar por aquela área lá. Então vambora. Não vou matar ninguém. Como eu falei pra vocês. Vou acelerando o vídeo. Devagarzinho. Vamos bater num papo aí. Vamos entrar lá na outra área agora. Façam do jeito que eu tô falando aqui, galera. Pra dar bom aí pra vocês. Beleza? Por aqui. Por aqui. Opa. Ficou lento demais. Mas conseguimos passar aqui. As cachoeiras. Mudaram aí. De lugar. Tá? Agora o que você vai fazer? Você vai entrar na área de sempre. Na primeira da ponta aqui. Ok? Vamos lá. Nossa. Ficou muito lento. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Sem problema. Tomara que esse lag acabe. Acabou. Beleza. Tranquilo aqui galera. Agora. O que você vai fazer? Você vai voltar. Mas. Pela. Quarta. Da esquerda. Da esquerda pra direita. Então vamos lá. Acelerando aqui. Passando por essa área. Abre aí. Deixa a galera ir batendo aí. E se resolver. Deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Vamos pra esse ponto aqui. E vamos voltar por essa área aqui agora. Presta bem atenção galera. Pra não dar ruim. Beleza. Voltando aqui. As cachoeiras mudaram de lugar de novo. Tá. Agora é só você seguir reto. Tá. Segue reto aqui. Por aqui. Por aqui na verdade. E passa por essa área aqui agora. Beleza. Beleza então. Aí. O que você vai fazer? Agora você vai entrar. Da esquerda pra direita. Segunda. Subindo. Dessa área aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo. Passando por esse lado aqui. Isso. Não durma por favor. Passou direto. Passou direto. Passou direto. Passou direto. E. Confirmando onde eu estou. Pra vocês agora. Beleza. Agora. Entre por aqui. As cachoeiras mudaram de lugar mais uma vez. As cachoeiras mudaram de lugar mais uma vez. Agora a gente vai entrar. É. Tá. 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 Na segunda. Vai voltar ali. Beleza. Vamos entrar. Na parte de cima. Da esquerda pra direita. Segunda. Tá. Vamos lá. Ela tá batendo com força aí. Vai ter essa. Esse muro aqui. Quebrado aqui. Vocês passem por aqui. Sem problema. Virando aqui. Você vai estar nessa área aqui. Ok. Agora é só voltar ali. Pela. Terceira. Da esquerda pra direita. Vamos lá. Desculpe o lag. O lag tá muito alto. As meninas irem batendo aí. Abra de novo. Agora. Deixa eu confirmar. Só pra onde a gente vai aqui. Essa parte aqui. Agora embaixo. Aqui ó. Beleza. Mostrar onde eu saí aqui. As cachoeiras. Beleza. Mudaram aí de novo. Agora é só a gente vir. Reto aqui nessa parte do meio. Agora deixa eu equipar um negócio aqui. Rapidinho. Não precisa. Mas. É bom né. Cadê. Beleza. Essa parte do meio aqui. Alguns itens aqui. Vamos pegá-los. Agora é só vir pra essa área aqui. Vamos abrir essa porta. E vamos pegar. Esse item aqui. Você pode abrir aqui. Também. Aqui dá pra você pegar a Coba Blade. Também. Eu já tenho. Então. Não tô fazendo muita questão. Mas dá pra você pegar aqui. É bom. Antes de você vir aqui. Você salvar. Antes de você pegar o item. Beleza. Beleza. Agora vamos subir. Tá. Já resolvemos o puzzle aqui. Tá. Agora vamos subir. Vamos pra aquela área ali de cima ali. Bora. Mega Elixir. Muito bom. Subindo pra essa área aqui. Entenderam o puzzle galera. Direitinho. Que vocês tem que fazer. Entenderam né. Então beleza. Agora a gente vem pra essa área aqui. Aqui galera. No futuro. Vão ter inimigos. Um inimigo na verdade. Um chefe profissional. Bem forte. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Com ele. Com ele. Tá. Então é essa área. Essa aqui. Vamos subir. Só subindo. Só subindo. Só subindo. Só subindo. Depois eu vou vir aqui. Tem um. Como eu falei. Tem um mestre aqui. Boss fight aqui. Dos monstros mais difíceis aí. Um deles né. Opa. Vem subir de novo aí. Do jogo aí. Mas isso aqui é um pouquinho mais pra frente não. Até tem como a gente fazer agora. Mas a gente vai demorar. Um pouquinho ainda. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui galera. Vou equipar. Como eu já tenho. Vou equipar. A Ribble. Em cada um. Porque ele tem umas magias. Um pouco chata. Ah. Rodrigo. Eu não tenho Ribble. Galera. Só usar Reflect aí. Que vai dar bom também. Beleza. E. Vamos que vamos. Vamos. Vou tentar roubá-lo. Vamos ver. Beleza. Roubei. Agora eu vou começar a bater. Vou começar a acelerar aqui. Só podia ter dado Hash. Mas acho que não precisou. Ele vai começar a se dividir. Certa hora do jogo. Gente. É só a gente. Correndo aí atrás dele aí. Cadê. Aí. Não tem jeito. Tem que correr atrás dele mesmo. Pra ver. Qual que é. Não vai demorar muito. A gente acerta ele. Meu Deus. Matamos aí. Começar a se dividir assim. Galera. É só ficar acertando mesmo. Daqui a pouco. Você. Acerta aí. E você mata ele. Beleza. Bem tranquilo aqui. Pro nível que a gente tá. Dois boys aí. No mesmo vídeo. Mas. Bem tranquilo né. Agora. Vamos. Tem. Alguns itens aqui. Pra pegar. Vamos. Opa. Acelerar aqui um pouquinho. Elixir. Tem mais. Tem mais. Aqui. Tem mais. Não sei onde. Mas tem. Beleza. Phoenix down. Agora. Não. Pra cá. Pra esse lado. Tô acelerando aqui galera. Por quê? Porque. Pro vídeo não ficar grande. E. Porque. Tá dando lag. Bastante. Na verdade. Acho que deve ser. Porque. Tá muito calor aqui. Eu. Tô deixando o vídeo ligado. O jogo ligado. O dia inteiro. Então. Pode ser por isso. Não sei se interfere né. Agora. Vamos. Aqui vamos. Aonde eu estou. Beleza. Eita. Vamos aqui embaixo. Que as vezes a gente consegue. Pegar uns itens aqui. Pegar uns itens aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Beleza. Vamos nessa área aqui. Que as vezes tem um item lá embaixo. Que é interessante pra gente. Vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui. Olha. Tem um baú ali. Que a gente consegue. Pegar aqui. Beleza. Um éter. Ah. Pegamos um inimigo raro aqui. Beleza. Acontece dele aparecer. Normal. Mas lá na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Alguma coisa sobre. Monstruos raros. Mas é um pouco mais pra frente. Chegando nessa área aqui. Só subir mesmo. Aqui não tem nada. Vem nessa área aqui. Apertar. Ó. Apertar. Como tem nada. Agora. Tem coisas que acham. Bom. Vamos ver. Da gente. Ir para aquela área nova. Eu vou. O meu caralho. ele transportar. Praticas. Vamos ver aqui. Porque a gente tem que devolver a hunt pro menino, certo? A gente ganhou. E ganhou o remédio e tal. Agora vamos falar aqui. Beleza. Então é isso aí galera. Daqui a pouco eu vou voltar lá pra aquele cristal lá, então só pra gente finalizar o vídeo aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, favorite a gente, deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.